Não falem o nome dela perto de mim Não falem porque senão eu bebo de novo Tornei-me um ébrio por um falso amor que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversas do povo Somente eu sei a dor amarga que estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena tivesse agora O amor de sua vida nos braços de outro Seria um ébrio a mais do mundo a vagar Jamais pensaria em me condenar Estaria assim como eu quase louco Não falem o nome dela perto de mim Não falem porque senão eu bebo de novo Tornei-me um ébrio por um falso amor que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversas do povo Somente eu sei a dor amarga que estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena tivesse agora O amor de sua vida nos braços de outro Seria um ébrio a mais do mundo a vagar Jamais pensaria em me condenar E estaria assim como eu Quase louco Parei por um instante e pensei Chorei porque ela não estava aqui Mas nesta hora ela pensa em mim Eu sei Saudade como eu deve sentir O seu lenço tão molhado na partida E o trem que se fazia tão veloz E mesmo assim ainda ouve a sua voz Não esqueça desta que lhe deu a vida Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina Eu agradeço tanto a Deus por ter mamãe E muita gente tem mas não lhe dá valor E outros não tem e hoje choram seu amor Por isso nunca vou cansar de agradecer Existem tantas mães chorando desprezadas Fizeram tanto, tanto e não pediram nada Eu agradeço tanto a Deus por ter mamãe A quero tanto, tanto e sem ela não sou nada Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina Esta é a canção que eu fiz pra você mamãe E nela quero simplesmente dizer do meu amor Falar das suas lutas e sacrifícios Lembrar-me de sua aflição quando eu estava triste E da sua alegria quando eu me mostrava feliz Agora que o pincel do tempo tingiu seus cabelos de branco Quando esta cabecinha tão alva quanto a sua alma Mostra o retrato de uma vida inteira de amor e dedicação Venho pra falar de felicidade e gratidão E prestando-lhe uma homenagem Digo com toda sinceridade do fundo do coração Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina Minha mãe, minha mãe, minha heroína Se não fosse por amor aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro este nosso casamento Só o desquite poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam Que cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenha Para que nunca tenham traumas nessa vida E evitar no futuro E evitar no futuro grande dor Na frente deles Na frente deles Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de querida E você vai me chamar de meu amor E você vai me chamar de querida E você vai me chamar de querida Teremos que morar na mesma casa Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenham traumas nessa vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Vim do nosso amor Já não estás mais ao meu lado, coração E minha alma está cansada de chorar Sei que já não posso ver-te Porque Deus me fez querer-te Me fazendo sofrer mais Sempre foste a razão do meu viver Adorar-te foi a minha religião Em teus beijos encontrei O calor que era um brinde ao amor e à paixão Esta é a história de um amor que aumentou o meu sofrer Que me fez compreender todo o mal de querer Tu me deste luz e vida Destruindo-me depois Oh, que vida amargurada Vivo só sem teu calor Já não estás mais ao meu lado, coração Já não estás mais ao meu lado, coração E minha alma está cansada de chorar Sei que já não posso ver-te Porque Deus me fez querer-te Me fazendo sofrer mais Sempre foste a razão do meu viver Adorar-te foi a minha religião Em teus beijos encontrei O calor que era um brinde ao amor e à paixão Esta é a história de um amor Que aumentou o meu sofrer Que me fez compreender todo o mal de querer Tu me deste luz e vida Destruindo-me depois Oh, que vida amargurada Vivo só sem teu calor Já não estás mais ao meu lado, coração E minha alma está cansada de chorar Sei que já não posso ver-te Porque Deus me fez querer-te Me fazendo sofrer mais Eu pensei em me entregar Meu amor, meu coração Meu carinho e muito mais Mas parei por um instante Pensei mais dois minutinhos E voltei um pouco atrás Recordei que no passado Você esteve ao meu lado E roubou a minha paz Hoje me serve de exemplo Vou fugir enquanto é tempo Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais E você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Eu não quero e nem preciso De amor doido sem juízo Para comigo viver Pois eu sou aquele homem Me pensou lhe dar o nome E você tem que saber Todo dia me enganava Sempre você me trocava Pelo amor de outro rapaz Você é tão leviana Nisso você não me engana Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais E você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais E você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a alguém Não vou deixar o coitadinho Viver sempre sem carinho Ficar sempre sem ninguém Amanhã mesmo vou sair Sem saber aonde ir Pelo mundo a procurar Pelo mundo a procurar Não interessa a riqueza Não me importa a pobreza Quero alguém que saiba mais Quero alguém que saiba amar Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a quem der mais Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Por amor, carinho e paz Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a alguém Vou vendê-lo a alguém Não vou deixar o coitadinho Viver sempre sem carinho Ficar sempre sem ninguém Amanhã mesmo vou sair Sem saber aonde ir Pelo mundo a procurar Pelo mundo a procurar Não interessa a riqueza Não me importa a pobreza Quero alguém que saiba amar Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a quem der mais Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Por amor, carinho e paz Parou, carinho e paz Eu já fui o mais feliz dos homens Já tive na vida alguém para amar Ela foi a melhor das mulheres Até que um dia decidiu me enganar Nosso filho, um pinguinho de gente Hoje paga inocente por um mal que não fez Por um erro que ela fez de momento Destruiu para sempre o destino de três Três vidas, três destinos Eu e ela e o menino Cada qual foi para um lado Três vidas, três destinos Eu e ela e o menino Pelo mundo separados Três errantes Caminhando Cada um segue levando Sua cruz e sua dor Vidas tristes e marcadas Que foram desmoronadas Por um erro de amor Três vidas, três destinos Eu e ela e o menino Pelo mundo separados Pelo mundo separados Três errantes Três errantes Caminhando Cada um segue levando Sua cruz e sua dor Vidas, três destinos Vidas tristes e marcadas Que foram desmoronadas Por um erro de amor Vidas tristes e marcadas Que foram desmoronadas Por um erro de amor Eu não sei por que O meu coração É tão vagabundo E qual a razão De querer amar Todas as mulheres Todas as mulheres Do mundo Eu já fiz de tudo Para ser sincero Mas ele não faz O que eu quero Eu não sou o culpado Do meu coração Ser assim tão errado Coração vagabundo Coração sem amor Viver sempre jogado É um pobre coitado É mais um sofredor Coração vagabundo Coração sem amor Viver sempre jogado Viver sempre jogado É um pobre coitado É mais um sofredor Coração sem amor 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 Coitado é mais um sofredor, coração vagabundo, coração sem amor, vive sempre. Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, vou vendê-lo a alguém. Não vou deixar o coitadinho, viver sempre sem carinho, ficar sempre sem ninguém. Amanhã mesmo vou sair, sem saber aonde ir, pelo mundo a procurar. Não interessa a riqueza, não me importa a pobreza, quero alguém que saiba amar. Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, vou vendê-lo a quem der mais. Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, por amor, carinho e paz. Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, por amor. Eu vou chiar, não mefter o coitadinho, viver sempre sem carinho, ficar sempre sem ninguém. Amanhã mesmo vou sair, sem saber aonde ir, pelo mundo a procurar Não interessa a riqueza, não me importa a pobreza, quero alguém que saiba amar Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, vou vendê-lo a quem der mais Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, por amor, carinho e paz Eu pensei em me entregar, meu amor, meu coração, meu carinho e muito mais Mas parei por um instante, pensei mais dois minutinhos e voltei um pouco atrás Recordei que no passado, você esteve ao meu lado e roubou a minha paz Oxe, me serve de exemplo, vou fugir enquanto é tempo Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais E você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Eu não quero e nem preciso De amor doido sem juízo Para comigo viver Pois eu sou aquele homem Que pensou lhe dar o nome E você tem que saber Todo dia me enganava Sempre você me trocava Pelo amor de outro rapaz Você é tão leviana Nisso você não me engana Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais E você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais E você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais E você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Eu não sei porquê O meu coração É tão vagabundo E qual a razão De querer amar Todas mulheres do mundo Eu já fiz de tudo Coração sem amor Vive sempre jogado É um pobre coitado É mais um sofredor Coração vagabundo Coração sem amor Vim de sempre jogado Vim de sempre jogado É um pobre coitado É mais um sofredor Coração sem amor Coração vagabundo Coração vagabundo Coração sem amor Vim de sempre jogado Vim de sempre jogado É um pobre coitado É mais um sofredor Coração vagabundo Coração sem amor Vim de sempre jogado É um pobre coitado É mais um sofredor Coração vagabundo Coração vagabundo Coração sem amor Vim de sempre jogado Vim de sempre jogado Chorei porque ela não estava aqui Mas nesta hora ela pensa em mim Eu sei Saudade como eu deve sentir O seu lenço tão molhado na partida E o trem que se fazia tão veloz E mesmo assim ainda ouve a sua voz Não esqueça desta que lhe deu a vida Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina Minha mãe, minha flor divina Eu agradeço tanto a Deus por ter mamãe E muita gente tem mas não lhe dá valor E outros não tem hoje e choram seu amor Por isso nunca vou cansar de agradecer Existem tantas mães chorando desprezadas Fizeram tanto, tanto e não pediram nada Eu agradeço tanto a Deus por ter mamãe A quero tanto e sem ela não sou nada Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina Esta é a canção que eu fiz pra você, mamãe E nela quero simplesmente dizer do meu amor Falar das suas lutas e sacrifícios Lembrar-me de sua aflição quando eu estava triste E da sua alegria quando eu me mostrava feliz Agora que o pincel do tempo tingiu seus cabelos de branco Quando esta cabecinha tão alva quanto a sua alma Mostra o retrato de uma vida inteira de amor e dedicação Venho pra falar de felicidade e gratidão E prestando-lhe uma homenagem Digo com toda sinceridade do fundo do coração Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina Minha mãe, minha heroína Já não estás mais ao meu lado, coração E minha alma está cansada de chorar Sei que já não posso ver-te Porque Deus me fez querer-te Me fazendo sofrer mais Sempre foste a razão do meu viver Adorar-te foi a minha religião Em teus beijos encontrei O calor que era um brinde Ao amor e à paixão Esta é a história de um amor Que aumentou o meu sofrer Que me fez compreender Todo mal de querer Tu me deste luz e vida Destruindo-me depois Oh, que vida amargurada Vivo só sem teu calor Já não estás mais ao meu lado, coração E minha alma está cansada de chorar Sei que já não posso ver-te Porque Deus me fez querer-te Me fazendo sofrer mais Sempre foste a razão do meu viver Adorar-te foi a minha religião Em teus beijos encontrei O calor que era um brinde Ao amor e à paixão Esta é a história de um amor Que aumentou o meu sofrer Que me fez compreender Todo mal de querer Tu me deste luz e vida Destruindo-me depois Oh, que vida amargurada Vivo só sem teu calor Já não estás mais ao meu lado, coração E minha alma está cansada de chorar Sei que já não posso ver-te Porque Deus me fez querer-te Me fazendo sofrer mais Eu já fui o mais feliz dos homens Já tive na vida alguém para amar Ela foi a melhor das mulheres Até que um dia Decidiu me enganar Nosso filho Um pinguinho de gente Hoje paga inocente Por um mal que não fez Por um erro Que ela fez de momento Destruiu para sempre O destino de três Três vidas Três destinos Eu e ela e o menino Cada qual foi para um lado Três vidas, três destinos Eu e ela e o menino Pelo mundo separados Três errantes Caminhando Cada um segue levando Sua cruz e sua dor Vidas tristes e marcadas Que foram desmoronadas Por um erro de amor Por um erro de amor Três vidas, três destinos Eu e ela e o menino Eu e ela e o menino Pelo mundo separados Três errantes Três errantes Caminhando Cada um segue levando Sua cruz e sua dor Vidas tristes e marcadas Que foram desmoronadas Por um erro de amor Vidas tristes e marcadas Que foram desmoronadas Por um erro de amor Não falem Não falem o nome dela Perto de mim Não falem porque senão Eu bebo de novo Tornei-me um ébrio Por um falso amor Que me arrasta pro fim Todos me condenam Todos me condenam Por viver assim Mas eu não escuto Conversas do povo Somente eu sei a dor Amarga quem estou passando Enquanto eu vou Minha cruz carregando Ninguém aparece Pra chorar por mim Se aquele que me condena Tivesse agora O amor de sua vida Nos braços de outro Seria um ébrio a mais Do mundo a tua cara Jamais pensaria Em me condenar E estaria assim Como eu quase louco Não falem o nome dela Perto de mim Não falem porque senão Eu bebo de novo Tornei-me um ébrio Por um falso amor Que me arrasta pro fim Todos me condenam Por viver assim Mas eu não escuto Conversas do povo Somente eu sei a dor Amarga quem estou passando Enquanto eu vou Minha cruz carregando Ninguém aparece Pra chorar por mim Se aquele que me condena Se aquele que me condena Tivesse agora O amor de sua vida Nos braços de outro Seria um ébrio a mais Do mundo apagar Jamais pensaria Em me condenar E estaria assim Como eu Quase louco Nas carencia Eu amo Que me isa Luz Em me condena Estou Em me condena Em me condena De ser amado Todo Em me condena Em me condena Se não fosse por amor aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro este nosso casamento Só o desquite poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenham traumas nesta vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Beijos sem carna Camas separadas Fim do nosso amor Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Dormir em camas separadas Beijos sem carna Camas separadas Camas separadas Fim do nosso amor Camas separadas Beijos sem carna Camas separadas Camas separadas Camas separadas Camas separadas Fim do nosso amor Camas separadas Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou fazer leilão Vou vendê-lo a alguém Vou vendê-lo a alguém Não vou deixar o coitadinho Viver sempre sem carinho Ficar sempre sem ninguém Amanhã mesmo vou sair Sem saber aonde ir Pelo mundo Pelo mundo a procurar Não interessa a riqueza Não me importa a pobreza Quero alguém que saiba amar Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a quem der mais Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Por amor, carinho e paz Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a alguém Não vou deixar o coitadinho Viver sempre sem carinho Ficar sempre sem ninguém Amanhã mesmo vou sair Sem saber aonde ir Pelo mundo a procurar Não interessa a riqueza Não me importa a pobreza Quero alguém que saiba amar Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a quem der mais Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Por amor, carinho e paz Por amor, carinho e paz Eu pensei em me entregar Meu amor, meu coração Meu carinho e muito mais Mas parei por um instante Pensei mais dois minutinhos E voltei um pouco atrás Recordei que no passado Recordei que no passado Você esteve ao meu lado E roubou a minha paz Hoje me serve de exemplo Vou fugir enquanto é tempo Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais E você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Eu não quero e nem preciso De amor doido sem juízo Para comigo viver Pois eu sou aquele homem Que pensou lhe dar o nome E você tem que saber Todo dia me enganava Sempre você me trocava Pelo amor de outro rapaz Você é tão leviana Nisso você não me engana Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais E você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais E você é doida demais Doida, muito doida, você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais E você é doida demais Doida, muito doida, você é doida demais Eu não sei porquê o meu coração é tão vagabundo E qual a razão de querer amar todas as mulheres do mundo Eu já fiz de tudo, para ser sincero, mas ele não faz o que eu quero Eu não sou o culpado, do meu coração ser assim tão errado Coração vagabundo, coração sem amor Vive sempre jogado, é um pobre coitado, é mais um sofredor Coração vagabundo, coração sem amor Vive sempre jogado, é um pobre coitado, é mais um sofredor Música Coração vagabundo, coração sem amor Vive sempre jogado, é um pobre coitado, é mais um sofredor Coração vagabundo, coração sem amor Vive sempre jogado, é um pobre coitado, é mais um sofredor Coração vagabundo, coração sem amor Coração vagabundo, coração sem amor Vive sempre jogado, é um pobre coitado, é mais um sofredor Música Coração vagabundo, coração sem amor 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 Eu agradeço tanto a Deus por ter mamãe E muita gente tem, mas não lhe dá valor E outros não tem, hoje choram seu amor Por isso nunca vou cansar de agradecer Existem tantas mães chorando desprezadas Fizeram tanto, tanto e não pediram nada Eu agradeço tanto a Deus por ter mamãe A quero tanto, tanto e sem ela não sou nada Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina Esta é a canção que eu fiz pra você, mamãe E nela quero simplesmente dizer do meu amor Falar das suas lutas e sacrifícios Lembrar-me de sua aflição quando eu estava triste E da sua alegria quando eu me mostrava feliz Agora que o pincel do tempo tingiu seus cabelos de branco Quando esta cabecinha tão alva quanto a sua alma Mostra o retrato de uma vida inteira de amor e dedicação Venho pra falar de felicidade e gratidão E prestando-lhe uma homenagem Digo com toda sinceridade do fundo do coração Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina Minha mãe, minha heroína Eu já fui o mais feliz dos homens Já tive na vida alguém para amar Ela foi a melhor das mulheres Até que um dia decidiu me enganar Nosso filho Um pinguinho de gente Hoje paga inocente Por um mal que não fez Por um erro Que ela fez de momento Destruiu para sempre O destino de três Três vidas Três destinos Eu e ela e o menino Cada qual foi para um lado Três vidas Três vidas Três destinos Eu e ela e o menino Pelo mundo separados Três errantes Caminhando Cada um segue levando Sua cruz e sua dor Vidas tristes e marcadas Que foram desmoronadas Por um erro de amor Três vidas Três vidas Três destinos Eu e ela e o menino Pelo mundo separado Três errantes Três errantes Caminhando Três errantes Cada um segue levando Sua cruz e sua dor Vidas tristes e marcadas Que foram desmoronadas Por um erro de amor Vidas tristes e marcadas Vidas tristes e marcadas Que foram desmoronadas Por um erro de amor Eu pensei em me entregar Meu amor, meu coração Meu carinho e muito mais Mas parei por um instante Pensei mais dois minutinhos E voltei um pouco atrás Recordei que no passado Você esteve ao meu lado E roubou a minha paz Hoje me serve de exemplo Vou fugir enquanto é tempo Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais E você é doida demais Doida Muito doida Muito doida Você é doida demais Eu não quero e nem preciso De amor doido sem juízo Para comigo viver Pois eu sou aquele homem Que tem o som lhe dar o nome E você tem que saber Todo dia me enganava Sempre você me trocava Pelo amor de outro rapaz Você é tão leviana Nisso você não me engana Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais E você é doida demais Doida Muito doida Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais E você é doida demais E doida, muito doida, você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais E você é doida demais